A Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa alterações no Estatuto do Desarmamento aprovou ontem por 19 votos a 8 o texto base do projeto apresentado pelo deputado Laudívio Carvalho do PMDB de Minas Gerais. O novo Estatuto, renomeado de Estatuto de Controle de Armas de Fogo, reduz de 25 para 21 anos de idade a idade mínima para comprar armas de fogo. O texto também estende o porte para outras autoridades, como deputados e senadores, e autoriza a posse e porte de armas de fogo para pessoas que respondam a inquérito policial ou a processo criminal. O texto propõe ainda que o porte de armas tenha validade de 10 anos. Atualmente, o porte tem que ser renovado a cada 3 anos. A proposta também prevê que o cadastramento de armas seja gratuito, para acabar com a imensa quantidade de armas existentes na clandestinidade. O projeto também autoriza a importação de armas, partes e munições, desde que o produto fabricado no Brasil não atenda às especificações técnicas e de qualidade pretendida pelo órgão adquirente. Segundo o relator, o texto atende à vontade da maioria da população brasileira, que, segundo ele, teve os direitos tolidos com a edição do Estatuto do Desarmamento em 2003. Hoje o bandido compra qualquer arma em qualquer esquina dessa cidade para atacar o cidadão de bem. Com a certeza absoluta que na sua casa não haverá uma arma sequer para a defesa do seu patrimônio, da sua vida ou dos seus familiares. Então eu entendo perfeitamente que estou tentando devolver, através do nosso relatório, o direito à defesa, o direito à vida do cidadão de bem.